Será que eu consigo encaixar cruzados nas minhas combinações no teto solo e continuar meus movimentos? Confere aí! Eu sei que você já deve ter tentado desferir golpes cruzados no meio dessas sequências no treino no teto solo. Eu sou o Guilherme Trindade e vou mostrar o que dá pra fazer. Confere aqui nos detalhes bem simples. É um pouco mais fácil você desferir e marcar o tempo nos golpes retos, porque a bola vai e volta na longitudinal. O efeito visual pra você é esse aqui. Ou seja, ela tá sempre no mesmo lugar, porém ela vai e volta pra frente e pra trás. Então, se você jogar seus golpes retos, você não precisa ter muita mira, muito foco, porque uma hora a sua mão vai tocar na bola, tendo em vista que ela não se desloca. Opa! Eu não tenho a dificuldade desse balanço lateral, dessa variação. Obviamente, muitas vezes ela sai um pouquinho pro lado, mas você consegue corrigir com maior facilidade se tratando de golpes retos. Que essa linha lateral é muito menor. Mas se você tá aqui ó, um, dois, três, quatro e de repente jogou um cruzado. E agora, José? Você vai colocar um, dois, três e não consegue acertar mais os golpes retos. Ai, pai! Ai, para, pai! Difícil, né? Quem sabe a gente tem um macete pra te ajudar a pegar essa figura de tempo. Quando é longitudinal, é só questão de você pegar o tempo. Lateral, além do tempo, que é o tempo que eu vou ter que desferir um golpe pra pegar a bola no ponto, eu ainda tenho a mira. Quando tá longitudinal, ela está longe, eu não alcanço. Tá perto, o golpe fica curto. Tá no ponto, golpe perfeito. Quando tá pra um lado e pro outro, tá na distância, tá na distância. Mas eu não consigo acertar. Vamos tentar fazer um ponto onde eu vou conseguir pegar melhor essa figura de tempo. Eu não preciso, muitas vezes, estar olhando pra bola. Eu vou pegar aqui pra você e começar a desferir golpes. E eu não estou olhando. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Como eu treino, eu mais ou menos assimilo o tempo em que eu vou jogar os golpes pra pegar a bola sempre aqui no centro. Como que eu faço isso? Como que eu treinei isso? Repetição, repetição, repetição e repetição. Você acaba não tendo algo específico. O seu cérebro assimila. Você simplesmente vai entender aquele momento. Você vai ver que, opa, tá acontecendo. Você vai conseguir pegar esse detalhe. Então, um macete pra você conseguir desferir os cruzados. E voltar, desferir sem estar errando os golpes, sem estar espanando. Olha só. Eu vou jogar jab, direto, cruzado. E voltar a trabalhar os golpes retos. Um, dois, três. Eu errei dois. Um pouquinho proposital, mas vamos lá. Um, dois, três. Coloquei o direto. Olha só. Jab, direto, cruzado. E volto com o meu direto. Jab, direto, cruzado. E vou voltar com o meu direto. Mas eu já tenho a marcação de tempo. Então, eu já volto no tempo certo. Um, dois, três, quatro. 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 Como é que você vai fazer isso? Olha só que macetezinho fácil. Eu vou jogar meu jab, direto. Você já sabe como fazer. E na hora do cruzado, e eu botei esse movimento para a lateral, eu volto com a minha mão do cruzado, da frente, e dou um tapa nele. Imagine que é um jab. Um, dois, três. Eu volto jogando ele para frente. E ela vai retornar ao sentido que ela deveria. Que é o sentido longitudinal. E vai ficar fácil para eu conectar novamente o jab depois. Então, fica, ó. Jab, direto, cruzado. Veio para o lado aqui, ó. Na segunda câmera. Veio para o lado. Ela vai para lá. E quando ela estiver voltando, ó. Tapa. Joga para frente e de volta. E ela já encontra com o meu direto. Então, ficou devagarinho. Só para a gente fazer, ó. Jab, direto, cruzado. Tapa, direto. Jab, direto, cruzado. Tapa, direto. Jab, direto, cruzado. Tapa, direto. Esse tapa, você tenta jogar ele para frente. Se eu pegar e jogar cruzado e jogar tapa no sentido contrário, eu vou cada vez botar mais movimento lateral. E vai continuar difícil de eu conseguir conectar o meu direto depois. Um, dois, três. Eu jogo aqui, ó. Como se fosse eu jogar um jab, ó. Pá, pá. Pá, pá. Então, um, dois, três. Quatro, cinco. Um, dois, três. Quatro, cinco. Um, dois, três. Quatro, cinco. Respira, olha. E vamos tentar continuar isso aqui depois. Repita muitas vezes. Um, dois, três. Quatro, cinco. Um, dois, três. Quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pode parar a bola Só para você pegar esse movimento Depois que pegou, você não capara essa bola Seu adversário não vai parar a cabeça para você bater nele 1, 2, 3, 4, 5 Agora show Agora eu tenho que conseguir perpetuar esse movimento Então eu vou começar bem devagarinho 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Antes de aumentar a velocidade Eu aumento um pouquinho a força Para poder ter um pouquinho mais de movimento no teto do solo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Você vai notar que você vai ter que aumentar a sua velocidade De forma proporcional Porque quando você bate mais forte O teto do solo se movimenta mais rápido Movimento mais amplo e obviamente mais rápido Se eu bato um pouquinho Eu consigo parar Eu gostei de estar sempre aqui Está no centro A pancadinha foi muito fraca Então eu vou aumentar um pouquinho a força E a velocidade vai ter que trabalhar de forma exponencial 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 O que preciso para fazer as coisas funcionarem? Repetição Paciência Entender aquilo que eu vou fazer Tente entender Antes de tentar fazer Tente entender Você entender o que é para fazer Comece com calma Paciência Ah, chegou aqui Ah, não consegui Ah, desisto Não, se você desistir Em qualquer coisa Seja no box Seja no Muay Thai Seja em qualquer coisa na sua vida Se chega na escola Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum Então persista Insista Continue E você vai conseguir chegar Então Calma E paciência Calma Paciência Perseverança Porque a gente tem uma via muitas vezes O Felipe pode deixar alguns vídeos E sugestão para você Assuntos bem interessantes E o nosso primeiro vídeo de teto sol Mas confere lá Por hoje é só E até a próxima